E aí, galerinha! Galera legal, galera tudo bem? Estamos de volta para o nosso quinto episódio da nossa tão demorada e divertida série Donkey Kong Country 3. E se você está percebendo que minha voz está diferente, sim, de fato está. Não é outra pessoa. É que simplesmente eu troquei meu microfone por um headset completo e agora nós temos um novo instrumento para dar aquele ar de realismo a nossas transmissões e gravações. Mais uma vez estou aqui com o nosso grande comparsa, camarada Jumper. Como que vai, Jumper? Salve, galera! Bom te ver, bom te ouvir. Então, vamos logo entrar nesse mundo K3 e bora para a primeira fase logo de cara. Crevys Creepers, que é tipo Creepers de... Sucos, talvez, né? Creepers são gente que fica assim, se despreitando. E de cara, uma fase montanhosa, né? Olha só, Jumper já achando as artimanhas. Pois é, todos os K3 e os K3 tem que ter mais uma vez aí. Ah, engraçadinho, né? Então, o jeito é ludibriar esses Creepers, pelo visto. Bom, aparentemente tem coisa aí na esquerda, né? Ah, uma banana. Eu consigo te lançar? Eu acho que não. Aqui? Acho que não, né? É. Muito malabares. Malabares. Ah, tem mais coisa para baixo, provavelmente, né? Vamos ver. Ah, tem uma moedinha, é prateada. Muito bem. Tem uma ponte ali, é isso? Parece que sim. Ah, droga. É, foi eu que tive a ideia também. Mas pelo menos o Kairn se foi. E a música dessa fase é louca, hein? Ela é bem emocionante, assim. Tipo, vamos para um passeio nas alturas, algo assim. Dá para matar esses bichos por cima ou não? Ah, eu acho que não. Porque se for que nem aqueles outros da outra fase lá do Kair, sabe? É. Provavelmente não. Deixa o VNP escrito ali do lado também. É. Exatamente. Acho que aqui... Ah, droga. Não dá para ludibriar ele. Opa. Vamos tentar ir aqui por... Nossa senhora. É, eu vou ter que fazer o esquema de novo, né? Ah. Ai, droga. Não é... É só para fazer o giro... Giro Dixie. Que raio você tem aqui? Ah, eu acho que aqui... Eu e você aí, talvez. É. Ou o jeito seria ludibriar ele para esse lado. É, mas aí ele vai... Vai para cima e depois desce do outro lado dele. Obrigado. É justamente... Opa! Olha o bônus aqui. De barril para o bônus. Vou lheitar 30 estrelas. Ah, já começa com o amiguinho aqui. Peraí aqui. Ah, após tem coisa aqui embaixo, né? É, tem minha morte aí embaixo, mas... Ou pelo menos sair do bônus aí embaixo, né? Mas faz parte. Ah... É... Já aproveita e faz de novo, né? Opa! E vamos sentar e entender como se faz esse bônus. Ah, por cima talvez? Isso! É que eu achei que isso daí fosse uma... Uma barreira. Ó. Ah, é isso. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O que importa é não perder vida, ainda mais nesse começo, que as vidas são preciosas. Olha, cara. 30 estrelas. Já faz um girinho roubado aqui, né? Para ajudar. É. Ah, adoro esse girinho já, cara. É, é bem roubado, né? É. Ajuda tanto. Ratinho, ratinho, ratinho. Espero não precisar desse negócio de novo. Oh, lá se foi a vida. É, balão de hélio, pelo visto, né? Aqui fazer o mesmo esquema de sempre. Ou quase o mesmo esquema de sempre, né? Ah, aqui... Bom, só perdi meu tempo. É. Achei que ia ter alguma coisa especial, mas não é nada. E aqui chegamos. Estamos indo para o topo da montanha. Meu Deus. Vamos lá. Aqui uma corda vertical, né? Onde a corda nos levará? Vamos primeiro aqui por... Eita, não. Espera aí. Vamos primeiro aqui por baixo. Dar um girinho. É, aqui deve ser só para caso cair, né? Beleza, então. Não, eu não vou atender aquelas bananas, não. Obrigado. Aqui um... Krabis, talvez. Olha quem já está aqui. Eita, ele é rápido para mudar o lugar, hein? Opa, 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 opa. Mas aqui, bom. Eu acho que eu esqueci. Lanço para cima, isso. Isso. Acho que não, né? Ou eu fui um pouquinho lento demais, né? Não. Você lançou para cima? Lancei. Ah, não. Agora... Agora eu lancei. Eita, negócio. Negócio é frenético. Você lança para baixo aí e ele faz a curva? Tipo um looping? Vamos ver. Não, assim não, né? Não, não faz. Pelo menos a gente descobriu uma coisa que ficou em dúvida em outra fase, né? Aparentemente o barril, ele não some se o sprite dele sumir da tela, o que ajuda, né? Acho que tem que lançar para o outro lado, então. Tentar bater na parede. É. Você tem a... É, eu fiz a mesma coisa. É, eu estava pensando nisso mesmo. Vamos tentar, então, lançar ele para o lado. Bom, nem tanto para o lado, né? Ah, quase, quase. Eu nem sei se esse é o jeito certo, trademark, mas... Que existe um jeito certo, existe. Eita, não é isso? Tá difícil. Se tivesse um jeito mais lento ainda de... Agora até que foi lento bastante. É, eu vou tentar fazer o seguinte. Sai ele daqui? Não, aqui não é rápido o suficiente. Ah, talvez a gente possa... Eita, nós. Mas e aqui? Nada, né? Aparentemente. Se desse para subir aqui em cima para o barril, né? A não ser que a gente faça assim, ó. Não, não, pera. Pegou nele sem querer. É, vai pegar nele provavelmente sempre. A não ser que eu faça bem no canto. Tem zozer para eu procurar. Ah, não dá, vai. Tem que fazer desse jeito mesmo, provavelmente. Então, mas é esquisito isso. E tem um espaço ali em cima, né? Sobe ele de mão. É, tem um espaço, mas... Ahn... Eu acho que eu precisaria de você aqui, hein? Acho. Como que eu ia subir com o barril mesmo com você? É, então não. É... Ai, quase. É que eu tenho que acho que pular bem alto. Ai, quase, quase de novo. Pode ser. Porque ele vira rápido até, então. Ai, quase de novo. Não, não. Bota aqui o barril. Não, tem que ser um pouquinho mais pra cá. A gente tá sendo humilhado por um barril, cara. Ou eu tosser, né? Desculpa. Não devia ter usado plural aqui. Também tô sendo... Não tô sabendo de outro jeito. Ai, quase. E essa corda ali também, no final. Essa corda, né? Então a corda é pra subir aí, né? Provavelmente, possivelmente, né? Você não consegue subir pelo outro lado, né? Não, não consigo. É que eu percebi. Ela dá a volta. Se eu faço aqui, ela... É, não adianta mais alguma coisa. Eu não consigo subir pelo outro lado aqui? Você tá falando? Ah... Ah... Tenta eu subir. Pular em cima dele. É, acontece isso, né? Por causa que... É... Não dá pela... Ah, sei lá. Tá difícil o negócio, hein? Caramba. O que aconteceu? Isso aí, você... Destruiu o escudo só aguentando as 5 vidas. Eu usei a força da mente pra destruir o escudo dele. Olha, pessoal. Se por acaso aqui foi um bug, tá? A gente, sei lá, faz um capítulo extra, coisa assim. Mas pra mim, valeu, né? Porque eu não entendi direito o que a gente fez. Talvez no... Quando ver o vídeo fique mais claro. Mas foi bizarro. Foi literalmente bizarro. Tá. Esse daqui tem que vir pra cá. Eita, nós. Então tem aquele barril lá. Mas deixa eu só ver se não tem nada pra cá. Nossa. É tipo... Imensidão de nada aqui. Nossa, já começa começando. Ah, eu sabia que ia acontecer isso. Nossa. Bicho rapidado. Esse é mais rápido que o normal. Bom. Agora vai acontecer a nossa grande aceleração do vídeo. Mas vamos que vamos. Contigo, Jumper. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Ai, ai, ai. Bom, ela vai um pouquinho mais rápido quando ela tá aqui, então. Rápido, rápido, rápido. Opa! Talvez tenha coisas aqui. Ah, letra N. Muito bem. Ai! Eita, nós. Devo ter deixado o jumper surdo agora. Mas tudo bem. Não, tá tranquilo. Beleza, ótimo. Ai! Nossa! Eu achei que ela ia cair. Eu achei que ela cair, não, que... Essa fase aqui é o próprio reflexo rápido. É, exatamente. Tá, então faz o seguinte. Me joga aqui em cima, então. E me joga nesse buraco aí, então. Nesse vazio. Ó, claro, né? É isso aí, não? Estranho. Será que tem um jeito de deixar o barril aqui? Até... Fica segurando e aperta o select. Será que é fazendo isso? Aí, então. Fica. É... Tipo, como é que você falou? Select? É, pra trocar o jogador. Não, não dá. Não dá. Eu queria te jogar pra cima com o barril, sei lá, alguma coisa louca. Assim é o normal. Aqui. Quem sabe se jogar por cima dele? Não sei. Não. É, se tivesse um jeito de jogar mais lentamente ainda. Ah, você não vai mais rápido do que eu, Jumper. Tenta aí. Será que eu vou mais rápido? Eu acho que você vai mais rápido do que você. Quer dizer, você vai mais rápido. Não importa o tempo. Tenta jogar... É isso. Agora? Vai, vai, vai. Talvez vai ser a rolada aí no final. Isso, dá uma rolada no final. Quase, quase. Eu acho que deve ser milimétrico isso. Eita. Tem que fazer uma rolada no começo e uma rolada no final. Eu acho que esse pulo do começo também é importante. Isso, isso. Isso! É bem assim mesmo. Perfeito. Então a gente descobriu como se faz essa parte canonicamente, né? Ou talvez não tão... Sem roubar. Não tão canonicamente. Sem usar glitches de sprites e etc. Bom, agora sem fazer nada de errado. Tem que ser rápido. Um, dois, três. Opa! Aqui a letra E. E aqui tem que ser rápido. Não, não é aí mesmo. Deixa eu ver se tem coisa... Ué, o bicho não vai até aí. É, tem que vir. Tem que atrair ele, talvez. Não, eu achei que aí era onde tava a letra E. Nossa, tem absolutamente nada de útil, mas tudo bem. Subindo a montanha. Explorando cada centímetro da corda. Exatamente. Será que tem coisa lá? Bom, se tiver, a gente pega por aqui. Depois que vem um maníaco atrás da gente, né? É, acho que simplesmente era um lugar mais alto. Fazer o quê? Eu achei que tinha alguma coisa entre essas vezes, mas não tem nada. Os tambor estão só tão quintão aqui. Olha a letra G. É, daquela vez que você falou, era a letra G, né? Não a letra O. É, a letra N, né? Eu falei errado. Ah, tá. E aqui acabou a fase. Se bem que... Será que tá tudo certo? Faltou um bônus? Ou... Eu tô ficando mal louco. Bom, veremos. Curto até, né? On course? É, faltou alguma coisa, Jumper. Faltou alguma coisa. Faltou. O que é essa on course, hein? Ah, a gente conseguiu 50% do jogo. A gente conseguiu 50% do jogo agora. Exatamente, senhoras e senhores. Metade do jogo feito. Agora só falta a gente achar de fato o segundo bônus daqui, né? Porque por enquanto, foram exatamente dois bônus por fase. É logo? Não. É depois do lag. Um pouquinho depois, né? Nossa, na minha tela você tinha abraçado o bicho. É, às vezes acontece isso, dá um lag e a pessoa morre e a outra sobrevive. Bom, deve ser aí em cima, né? Não é possível. Lá naquele, pro canto superior direito, quem sabe? Eita, nós. Ah, esse cara maldito. Não, ele não mata, ele não mata. Ele só enche o saco. Ah, agora fodeu. O que eu faço com esse bônus? Não, joga na parede, ele morre, eu acho. Com um gritinho, mas tudo bem. Será que não precisa ter? E aí está o bônus. Obrigado pelas honras. Tá, mas a lógica dessa fase não faz sentido, porque a gente nem vai ter onde ir pra direita ali e deveria cair nesse espaço que está o bônus. É. Realmente. Mas vai entender, né? Eita, nossa, o que eu fiz agora? Opa! Ufa. Nossa, sim. Esse daqui é frenético, cara. Esse daqui é frenético. Tá bom. Aí ele já pode sair, né? Eu acho. Ah, você tem que ir curtindo, tá acabando. Não. É triste, mas a gente vai ter que sair. Mas beleza. A primeira fase já foi. A segunda eu vou deixar contigo. Isso é a Tearaway Toboggan. É tipo o tobogã que... rasga alguma coisa. Sei lá. É. Enfim. Vamos lá. Mais uma fase de neve e talvez a primeira fase oficial de neve deste mundo, né? De cara, ele já tem um barril. Aqui, é. É. Eita, nossa. E tinha uma coisa lá, né? No começo. Mas tudo bem. É. Ah, legal. Mais um tobogã pra nossa alegria. Que dava pra pular nas vespas, né? Nossa, só a letra K. Morri pro primeiro bicho, né? É foda. E eu morri no buraco. Ai, ai. Mas enfim, a gente tem que pegar esse negocinho que tá aí no começo, né? Então, eu não vi o negocinho que você colocou. É, então. Tá por aqui. Deixa comigo que eu acho que eu consigo. Porque eu nem reparei, né? Gente. Aqui, ó. Nossa. Que óculos. É, né? É, pois é. Tem que ter olhos de lince aqui nesse jogo. Olha. Best the baddies. É. Olha um barril DK. Caramba. Ai, meu Deus. Pera aí. Ah. Eu errei na volta. Mas aí acho que a gente já vai começar no tobogã. Fazer o quê, né? Que barril DK esquisito. Você é riscado o pessoal no bônus. Então, é mais um barril DK no começo da fase que não ajuda praticamente nada, né? Como eu te falei, o pessoal desse jogo é sádico. Deixaram só os inúteis. Exatamente. Então, o bônus tá ali. A moeda provavelmente vai estar no final. E o outro bônus tem que achar. E a gente não morreu. Tá contigo. O que aconteceu? Tipo, foi só mudar pra você e a gente perdeu a vida? Você viu isso? É, então. Acho que ele não tinha o que fazer no buraco, né? Ele falou... É. Dane-se. Acabou... Vamos matar o tédio e ir pra o próximo. Talvez dá pra ir pelo barril ali, mas tem que mirar ele na diagonal pra baixo. É uma possibilidade. Aqui talvez eu tente de novo? É, me arremessa ali em cima. Não, dá pra fazer assim. Tá, o que a gente faz agora? Ah, joga o barril. Ah, mas o barril tá em cima. É. Eu não. Vamos lá, jumper. Salva, amigo! Vai! Não! Porra. Eu quase tive um ataque do coração nisso. Meu Deus do céu. Ai, ai. Esse foi demais. Opa. Oh. Ixi, foi bem na beirinha. Não deu certo. Quando aparecer uma joaninha, você tenta pular ela, tá? Pra ver o que acontece. Por cima dela. É. Nossa, que foi a... Agora, joaninha, a próxima. Tenta pular por cima dela. Não, depois... Nossa. Nossa. Como assim? Pular por cima dela? Não, é por causa que tem uma joaninha suspeita lá, que eu acho que se você pula por cima dela, tem alguma coisa. Boneco de neve lá atrás. Ah, tem que pular em cima da vespa pra pegar a joaninha. É, a joaninha não. Ah, letra K. Isso. Ah, mas não serve pra nada pular a joaninha. Mas dá pra gente ter uma ideia de como a fazer faz. Ó, quase chegamos a 99 moedas. Ah. Ó, você... Como se diz? Como que é o nome disso mesmo? Eu fui pro além. Não, você foi pro além, mas tem um nome pra isso. Pro céu? Não. Você foi... Ai. Arrebatado. Que levado. Você foi arrebatado. Ah, o motivo que você não percebe é por causa que, tipo, quando você morre, né, e quando você toma dano e a outra pessoa tem que mudar, faz um barulhinho. Trim, trim, trim. Aí a pessoa percebe. Como você tá sem som, não dá pra perceber esse barulhinho. Eu vejo que fica pausado e tá esperando a minha ação. Entendi. Boa, boa, boa. Tinha um negócio lá, talvez, uma moeda, não sei. Progresso, hein, vamos lá. Ah, tinha uma vespa suspeita lá em si, né? Sim. Essa daí eu acho que era assim. Ah, é. Mas tudo bem. Um pequeno paredão. Pelo menos o bom pega o... Ah, tudo bem. Essa parte era difícil em dois... Tem dois LSD. LSD? Só alegria. É, tem um pouco de decorema nessa fase também, né? Só os reflexos... É, você vai decorar. É, só os reflexos não bastam. Tá nóis. É que tem que pular rápido. Isso, isso. Pular. 99! E ativement! 99 moedas prateadas. E um ativement que vale ouro, apesar de ser prata. E eu morri, mas tudo bem. A gente tem que voltar pra fazer um ali e pegar balena. O que é que é? É, se for, você vai fazer uma dica a cada vez, pode não me servir. E aí? Não, deixa eu ver se isso tem um ali e pegar balena. recomeçou, né? Por causa que as outras, pelo menos, são mais demoradas. Aqui você morre rápido, né? E tem que recomeçar de novo. Agora sim. Isso. Tá. Ah, eu sempre esqueço a parte. Mas que importa da série. Nossa, o que que deu agora? Agora vai ter essa amiguinha aqui. Outra amiguinha. Mais uma moeda de prata. Boa, boa. Segue. Um N que eu nem tinha visto. Isso. Nossa, vai que é contigo, o Jumper. Só uma letra. Isso, Jumper. O G. Por baixo. Acho por cima. O bondo se foi. Eita, nois. Eita, nois. Perigo. Talvez o cara da moeda agora. Ih, tem um passarinho lá. Joga no passarinho. Pula e joga. Deu jeito. Nossa, por uma banana. Será que tem coisa pra direita? Acho que tem, hein? Tenta levar o barril lá pra direita, porque tem o cara do DK. Ele tá sutilmente escondido lá na direita. É, tem que pular em cima dele. Vou fazer isso. Você viu que deu um tipo... Um acelerado, assim, na parede? Muito legal. E acho que tem coisa... É, provavelmente tem coisa lá em cima. Se for um balão azul, já vai ajudar pra caramba. Pelo menos um verde. Pode copar, Jumper. Não tem como voltar andando, né? Porque é um puta buraco no final. Exatamente. Exatamente. Vamos com uma frenética pro final ali. É. Difícil durar com as duas vezes, acho. Um acelerado... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva na descrição. E ative o sininho. E ative o sininho. Oito vidas. Oito vidas. E os crocs só, né? Que raios é isso? Mudou, né? Mas... Nossa. Tá, né? Tá bom, então. Ah, ah, aí quando eu... Morro? É, exatamente. Ai, ai. Letra O. Esqueci que não pode pular a nova porquinha. Sonic e sua vingança. Que raios aconteceu agora? Nossa. Eu vi sua morte aí. Nem eu tô entendendo mais. Você saiu de dentro da caixa. Caramba. Aí o pessoal acha que a gente é shitter, né? Ai, meu Deus. Será que tem coisa aqui embaixo? Não, não vou dar uma olhada. Talvez pra cá. Eu vejo que tem coisa aqui embaixo. Acho que tem compensa. Acho que não. Teria alguma indicação. A gente tá meio que acostumado pro jogo. Tá, tá. Vamos lá. É, se eu conseguir, né? Fica de passagem. Ope. 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 Não. Era pra cá. Eu sou. Nossa senha. Que raios. Pelo amor. Ah, se não tivesse a Dixie aqui, eu acho que a gente estaria perdido, né? Um pouquinho. Deixa eu ver que tem cara. Sabia. Vamos ver se tem coisa lá para a direita primeiro, né? Agora para de vir. É. Como se não bastasse. Bom, vamos lá. Não tem nada lá para a direita, mas tem um barril aqui já, né? Ainda bem. Que raios é aquilo? Bom, será que... Será que se eu passar para baixo? Tentamos? Hum, não sei. Acho que eu achei. Ah, pode tentar. Mas tinha cara que tinha que estar ali em cima. Vamos ver se eu estou caindo no lugar certo. Nossa, não para mais de cair. É, chegamos a algum lugar eu não sei onde. A gente está lá no começo ainda, eu acho. Ah não, já estamos aqui. Vamos ver. Nossa, o jogo até dá uma travada quando acontece isso, mas é o Super Nintendo mesmo. Era tanto gráfica que não conseguia nem renderizar tudo isso, eu acho, em 60 frames. Tantas dimensões aí. É, pô. Bom, depois se precisar a gente vai para lá, né? Na verdade vai precisar. Olha, já está no letra N. Olha, tem coisa lá. Você viu? Aqui, olha. Quer ver? Acharam a moeda. Nossa, vai ser tão divertido isso. Zigue-zague. Zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Isso acaba algum dia, ó, caramba. Bom, boa. 46, hein? Que coisa. É, então a gente já está aqui. Será que é o segundo bônus dessa fase? Não. Esse é o primeiro. A primeira foi uma década ainda. Então, tem que ser o número import, não é? Não, por causa que... Lembra que a gente pegou uma moeda dourada daquele segundo chefe? Ah, não. Do primeiro chefe ainda, do barrilzão. Ah, tá. Então, era aquela lá. Então, quando a gente acabar vai dar 51. Bom, estamos de volta então com o nosso amigo Pássaro. E a gente tem que tomar muito cuidado com ele pelo visto também. Ai, ai. Eu acho que a gente não fez a coisa certa. Ah. Bom, a gente veio parar aqui embaixo. Acho que era aí que era o segredo. Ha! Nossa. Obrigado, né? É, a gente tem que passar por cima daquele... Daquele... É, daquele... É, daquele... Daquela véspera. Ui. Se não... Se não não conta, por causa que esse passarinho é muito frágil. Tá bom? Ai, tô droga de coisa escorregadia. Ah, ele pegou um negocinho pra gente, pelo menos, né? Oh, umas bananas. Caramba. Eita. Eita, nós. Eu nem sei onde eu vim parar. Nossa, é a salvação, barril salvação. Você viu que tinha alguma coisa lá pra esquerda? Ah, talvez... Talvez não, não sei. Vamos ver. Ah, sabia. Tenta ir lá pra esquerda, então. É... Tem certeza? Sim, sim. Pode ir. É, dá uma rolada pra esquerda e pula. Não, tem que ser bem na ponta se tem que rolar, hein? Isso. É, aí. Exatamente aí. Não tem nada aí. Não, então, mas tem um barril aí. Esse barril é o quê? Por um barril... Não, é o que te joga pra direita. Não, esse a gente não tinha pelo. A gente tinha pelo que tava aqui embaixo. É, justo. Pra jeito, esses barril estão aí pra salvar... Ainda bem. ...das quedas. Aí a gente já pegou. Vamos ver agora com cuidado que tem a ver... Vê se tem coisa pra esquerda primeiro. Pulando aí primeiro. Oh! Pode dar... Pula, pula. Não, pula mais pra direita. É, tenta fazer... Acho que tem que ser de lá. Tem que ser de lá, né? Tem que ser de lá, né? Isso. Nossa, isso acende. Essas fases tão tensas, hein? É, agora... Tem que ser num ponto mais alto. Ah, droga. Talvez rolar no barril e fazer o meu pulo. É, eu acho que contigo é assim mesmo que funciona. Ah! Então, né? Então... Foi um jeito, né? Eu alcancei, né? Só que eu esqueci que era o passarinho que tinha que ir lá. Não, eu... Meu Deus do céu... Um barril, talvez. Ahn... 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 É... Então... Opa! 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 Tem coisa aqui. Nossa, tem um grande nada aqui, na verdade, né? Ah, mas deve ter mais coisa aqui, hein? Que eu vi. Ah, tem um... Tem um passinho aqui. Um espacinho, no caso, né? Cara... Que raio de lugar é esse? É... Ahn... Então... Não faz sentido esse lugar, né? O negócio não vem, pô! Ah! Nossa, agora... Eita, não! Eu fui parar no quinto dos infernos agora! Nossa... Não, pera que aqui não tem nada. Ahn... Lá era o bônus. Nossa... Ai, jumpers. Meu Deus do céu. Tá faltando um bônus. A gente terminou o Kong? Não, né? Não, a gente terminou o Kong, se não me engano. Não sei que eu esteja... Esteja com um... Acabou tão subitamente a fase. É... Eu... Eu... Eu achava que ia ter bem mais coisa. Talvez mais pra Cassius usar... Ahn... Mas aqui tá meio lento. Acho que falta um G. Deve tá com... Ah, certo! Com a gordinha, né? Com a gordinha, né? Opa! Ah, era aqui o lugar que caia, eu acho, né? E aí, indo pra lá... Nossa, tio! É... Ah! A gente tinha que ir por baixo! E indo por baixo... Não passava pela placa. Entendeu? Aí tinha por baixo, pegava aquele barril lá do... Aquele barril que... É... Com seta pra cima... E pronto. Entendeu, Jumper? Eu não entendi onde era por baixo. Aqui, ó. Aí... Não, porque aí já passou pela placa. Aqui, ó. Você cair aqui, entendeu? Da plataforma em vez de por cima. E indo por aqui... A gente sai bem desse lado da placa. E é aqui o X da questão, né? A gente vai por baixo. Pegue esse barril... Toma muito cuidado com esses porco espinho assassino. É... Deixa ele voltar e aí a gente já... E aqui está... O pássaro. Que é a letra Kong. É a letra Kong. É a última letra, na verdade. E por que não pegar mais uma vida aqui, né? Agora, sobre onde está o bônus... Falta um bônus, Jumper? Pássaro, pássaro. Nos guit conclusions... O que é isso? Caramba, onde será que tá esse bônus, velho? Onde será que tá esse bônus? Eu vi umas bananas lá em cima, você viu? Aqui, ó. Não, pera. Olha as bananas aí, tá vendo? Você quer tentar me tacar lá em cima? Me taca lá em cima, tem que pular e tacar. É, tem mais coisa, acho que além dos bananas. Não, não, vai mais pra direita. Era só pular em cima dele comigo. Pichou o dentinho. Tem duas bananas esquisitas ali. Tem duas bananas esquisitas. É, aí é só pular pra cima. Isso, tenta, tenta agora dessa posição. Talvez eu tenha que ir achando bananas. Acabou. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar fazer um giro lá de cima. Porque o bônus deve estar aí por perto. Porque aquelas bananas estão lá por algum motivo, certo? Tem que estar. Tem que estar. Tem que estar. Nada. Cara, não é possível isso. Os caras estão brincando com o editor de nível e esqueceram duas bananas lá, porque não tem outra explicação. Olha isso. Não tem absolutamente nada aqui. Além de duas bananas. É, tiveram umas 10 bananas em total. Umas jogadas ali no meio do nada. É, que é aqui em cima de você, onde você está agora. Tipo, pegar um barril. Beleza. Ah, talvez aqui. Opa! Olha lá! Olha só. Ai, caramba. Esses barril troll. Nossa, onde está o escondido negócio? Fala sério. Não tinha nenhuma indicação. Pegar 15 bananas em cima. Ah, claro. Nossa, sem nada. Se o negócio não estiver ajudando, eu faço o quê? Duas. Ah, agora está lá em cima o bagulho. Opa! Já era aquela. Ai, ai. Já era mais uma, pelo visto. Doze. Esse aqui está aqui embaixo. Onde? Dez. Nove. Cola, bora aí. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ufa! Ainda bem que nasceu aqui embaixo. Achei que ia nascer lá no topo do cachoeira. Só faltava, né? Finalmente acabando essa fase infernal. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Boa! Finalmente, né? Crackshot Croc. Crackshot Croc. O que seria o crocodilo de... O que atira? Crack acho que é tipo... Não é o que a gente está pensando. É aquelas arminhas que faz touro, alguma coisa assim. Tipo fogo de artifício, não tenho certeza. Outra... Eu já imaginava que era outra fase de... Nossa, parece uma mansão mal assombrada esse troço. Tenta pra direita primeiro. Me joga lá em cima. Eita nóis! A gente não está mais encontrando o barril palhaço, mas tenta aqui nesse canto. A gente não está mais encontrando o barril palhaço, mas a gente está encontrando... Coisa que a gente não precisa, né? A gente passa... Eita, quase que eu vou para o buraco. Aranhinha! Olha, tem coisa aqui. Acho que aqui é a primeira... É o primeiro oficial da aranha, né? O primeiro... Ah, é o meu peito. O primeiro lugar em que ela é obrigatória, no caso. Falei, tá prometendo essa... Lugar pra... Será que tem coisa aqui em cima? Tipo... Um lugarzinho... Ah, não tem nada, né? Parece que fosse tipo um tubo aí. Nossa... Nossa... É, então eu imaginei que ia cair em cima do porquinho. Acho que aqui tem coisa. Cuidado que eu acho que tem coisa. Eita nóis! Meu Deus do céu! Socorro! Que isso, véi? Nossa, tá de brincadeira que a fase vai ser isso. Só sniper. Bom, é só tomar cuidado quando ele vai atirar mesmo, né? Tipo agora. Aí é só sair pro lugar. Quase louco, hein? São as bolas de fogo daquelas corujinhas que ele atira, né? Eita! Nossa! Tava presta atenção em outra coisa. Deve ter coisa aqui nesse cantinho mesmo. Eita, uma vida! Tudo bem que a gente quase perdeu o outro, mas... Isso que importa. Meu Deus, essa fase... Mal conheço. Não considero. Mal conheço. Ah, isso é trollagem, vai. Isso já é trollagem. Eita, eita, eita. Ah, tem coisa aqui em cima que eu vi, hein? Olhos de Lin se atacam novamente. Boa. Apenas um bônus pra ele entrar. Consegui... Ah! Como se eu não bastasse aquela, né? Então, se não tem sniper e bônus... Ainda bem, né? Só voltava. Ah, vai que tem outro bônus com sniper, né? Ah, quando eu tô um pouco acostumado... Quando eu tô meio acostumado com isso... Não é tão difícil, eu acho. Tinha essa aranha nos outros jogos? Tinha, tinha no dois, pelo menos. Restar um. Boa, boa, boa. Quarenta e oito moedas douradas. Nossa, faz um barulho de, tipo... Eliminar inimigo, eliminar inimigo. O que? O bônus? Não, não. O sniper. A minha morte, na verdade. Mas o sniper, exatamente. Ai, 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 ai. Ui, ui, ui. Contigo, Jump. Ah, isso aqui é pra se proteger do sniper. Ah, entendi. Olha que útil. Se bem que tem lugar que não dá nem pra você pensar em se proteger. É. Não sei se, mano. Olha só. Descobrindo coisas que eu não imaginaria. Ai, tem a vida na direita. Se você quiser pegar. Tenta não perdê-lo. Boa. Ai, já abri caminho pro próximo. Boa, boa, boa. Ai, cuidado, né? Por cima. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Mas tem dois. Espelha um pouco, né? É. Um pouco, e aí a gente já foi. Boa, boa. E aqui me tiram. Boa, boa. E aí, só seguir a trilha dos... Ah, tem umas bananas. Ah, eu esqueci de apertar uma. Tinha umas bananas, né? É, não foi uma boa ideia do que eu tentei fazer antes. Talvez a gente tinha um jeito de ir de um jeito melhor. Ai, velho. Sério que eu fui lá só pra um caixa de bananas? Só se tiver algo lá que eu não vi. De nada. Mas já tem um bônus aí, acho que talvez pra você ver o bônus, né? Ah, é? Se você passa pelo bônus. Boa ideia, John. Ah, não, não, não. Tem coisa que eu tava pulando aqui assim. Acho que não. Esse sniper não é tão bom assim. Pô, quase que não vai. É, esse sniper faltou na escola de snipers. Nossa, agora eu faltei na escola de aranha, né? Diga-se de passagem. Nossa, meio duvidoso. Tô dando um pouco de sorte aqui. Funcionou. Olha onde essa letra tá, diga-se de passagem, né? Se não fosse o negócio de entortar aqui. Nossa, eu nem lembrava disso de entortar. Pois é. Boa. Por que eu tô fazendo isso? Diga-se de passagem, né? Ah, você não faltou. Tem coisa aqui. Não, tem nada. Era só banana, né? Deixa eu só forçar a minha cabeça aqui. Ótimo. É, tem um grande lago de ácido. Deixa eu ver se é um coelho aqui em cima. Aqui talvez tenha. Essa é longa essa fase. Olha só. Esse op foi o K.O., né? Foi o K.O., né? Na verdade, essa fase tá o K.O. Espero que o Sniper não te dê K.O. K.O. Que isso? É um exímio aranhador. Exímio aranhador. Tinha que ser, né? Meu Deus. E o pior é que eu atirei nele e... Só que não deu muito certo. Ah, essa fase é longa. Pelo menos a gente não precisa ficar procurando bônus de lugar nenhum, tá? Coitado, cara. Ah, coitado. Bom, já foi. Overkill. É overkill, mas melhor overkill nele. Meu Deus do céu. Opa! Nossa, eu não tava nem vendo. Esqueci o negócio aqui. Eu que esqueci também. Fique olhando até... Ó, tiro. Ah! Eu devia ter voltado depois. Não, mas se eu voltasse, eu ia pegar do mesmo jeito. Ô, droga. É agora, hein? Vai com o fio. Meu Deus. Boa! Boa, boa, boa. Boa, boa. Aqui já deve ter coisa. Eu sabia que eu ia. Ah, umas bestas. Nossa, tem um... Um pelotão dos caras aqui. E por todos os por um. Exatamente. É... Como falava o Homem-Aranha, né? Ah, e tô vendo aquele... Aquela... Ô, nossa! Morreu! Desapareceu! Aquela bananinha lá embaixo... Não me engana não, mas esse ácido também não colabora. Tem coisa aqui embaixo. Se prepare para uma moeda. Prepare-se para encrenca. Uma... A encrenca foi... Por uma moeda dourada. É, prateada ainda. Não teve nem nada de útil lá. Ai, ai. Eu acho que é para a esquerda primeiro, mas cuidado. É, talvez tenha coisa lá. Nossa, tem coisa pra cima. Não tem nada. Ai! Não, cuidado. Vai por baixo para o primeiro jumper. Vai por baixo para não dar emoção. Isso, tipo... Aí, ó. Nossa. Lugarzinho para ser morto, né? Diga-se de passagem. É, que eu couv... Não, não, não. Ah, como é que eu tô... Acontece, né? Oh, meu Deus do céu, velho. É, que eu tô... 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 É, porque... Qual foi a última vez que apareceu uma loja? Tipo, faz tanto tempo... Então... A gente vai liberar depois esse mundo aí. Acho que é melhor ir pela direita e depois subir. É, com certeza. Fui dar ideia pra você. Dei errado. Ah, sabia. Ah, hein. Meu Deus. Tomara que ela vá pra cima. Ah, não foi pra cima. Deixa eu fazer aqui. Tá, vamos lá, galera. Você consegue. É, vai... É... Não faz... Não, não. Não faz o que eu fiz. Começa mais pra cá mesmo. Mais pra direita. Isso, isso. Não. Putz. É, melhor começar de novo. Nossa, nossa. Meu Deus. Só faltava eles caindo lá de cima, né? Não, não. Acho que aí não é uma boa, não. Isso, melhorou um pouco. Agora eu tenho que pular de qualquer jeito. Isso, vai com calma, não é? Deixa o sniper te... Isso, isso. Vai, vai. Isso, anda. Isso, isso. Ah, é que você demorou um pouquinho pra andar e deu o tempo dela te... Chegar até você. Tem que ser mais rápido aqui, não tem essa... Chegar até você. Nice. Então, vamos lá. Chegar. 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 E aí Sem pressa Consegue, a senhora é boa Ai, descarre Escreva Vamos tentar Nossa, essa parte é tensa demais Mas eu não fiz a coisa certa Fui tentar inventar Você tem que ir por cima, entendeu? Tenta aí o mais por cima possível E aí você faz só uma Isso, isso fica aí Vai fazendo um caminho, isso Calma agora Isso, você nem precisava voltar Isso, fica aí Isso, sobe agora Nossa, é muito difícil porque Se você tivesse feito entortado Pra cima e depois era só pular lá e já era É, então Sua 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 Feira Seis Sua Sua Eu não acredito Conseguiu Caiu Eu não botei fé que ia dar certo isso Mas o jeito é aquilo lá Você vai ao mais alto que você pode Vai mais alto que isso Tá, aí já é um pouco de exagero Mas Cuidado aí Atira Isso Isso, agora vai fazer um caminho assim Aqui Boa, boa, já vai pegando time Agora caminhozinho Não, não Tem que ser bem mais rápido Já tá o botão bem rápido É, deixa eu fugir pra esse lado Droga É, não se preocupa tanto com o sniper Se preocupa mais com o ui Ah, essa parte tá tensa Tipo, eu vou tentar não morrer Mas capaz vai ficar caindo várias vezes Não, tudo bem Sem problema nenhum Eu acho que assim é o melhor jeito Isso, vai, hein, sem pressa Isso, isso Peraí, vou tentar de novo Nossa Ai Nossa, ninja, hein Não, não Isso, isso Ah Oh, droga É, tem um limite de teias Infelizmente Tá Deixa eu ver Achei que ia funcionar Se eu já Já fizesse as duas Não, isso tá indo bem, cara Sem problema não Ah, agora acho que daria perfeitamente Vai de novo esse esquema Isso, isso Ah, é, eu achei que também fosse dar Eu achei que fosse dar Porém, isso é maior que isso É o abismo aqui Ah Ah, agora eu caguei Não, tudo bem Você, você aguentou tanto tempo aí Eu vou deixar com você o começo da fase Aí você vai treinando um pouco Bora Ah, é, 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 é Melhor também não me exaltar aqui Opa! Que é isso? Ai meu Deus do céu Nem sei como que eu fiz tudo isso Beste de baddies Ah, você é o sniper Ah, eu não acredito nisso, vai Um pouco de vingança, né, diga-se de passagem Meu Deus, eu tô no Doom, cara Como se dizem, os jogos não incentivam a violência As armas incentivam a violência Sei lá, nem sei o que eu tô falando mais Ah, essa fase é pra se divertir, né Se bom, é pra se divertir, ó Se eu acertar, né, diga-se de passagem Vou ter que acertar a moeda agora? Ai, que demais essa fase Nossa, valeu a pena, acho que, todo o esforço, né, que a gente fez pra chegar no... Cuidado! Cara, eu tava pensando, acho que ir longe quando... Com todo respeito, acho que eu tava com a cabeça em Nicarágua, sabe, tipo algo assim Porque... Meu Deus do céu Ah, tudo bem Eu tava lá na brisa, eeeh Fizava um bônus, eeeh Caramba, que surreal Eu não achei que fosse atirar tão rápido Eu vi a mira ficando vermelha, eu falei Ah, ele tá esperando a mira Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ele não tá esperando a mira Bom, agora a gente pode rir, né, porque tudo que é... Tudo que a gente demorou pra fazer já tá feito, eu acho É, agora é só descobrir o que tem pela frente, né O Jammer vai fazer perfect agora Ó, já tá até entortando as peias É, partes que nem precisa, né Overcomputando as coisas Nossa Nossa, eu não sabia Dá pra... Dá pra atirar na di... Ah, isso também dá pra atirar na diagonal, olha só Vivendo e aprendendo Mas mesmo na vez que eu acertei lá Do caminho pro bônus Não foi fácil não, né Tipo, foi zico o negócio Não, foi... Foi milimétrico É... É... Quase que eu caio lá, tipo Eu fiz uns negócio que não reflexo, não impulso praticamente Ô, Jammer, você esqueceu uma moedinha prateada lá Vixe, Maria Cancela de nós agora Quase que eu pulo aqui Eu vou ficar quietinho porque agora eu tenho concentração Não sei se eu consegui fazer o N ali Eu acho impro... Ah Então Fiquei... Fiquei... Fiquei mais ou menos a mesma coisa É, exatamente A gente tá... A gente tá tão feliz que acontece isso É, vai ficar pra você, eu hein Fiquei já pensando a frente ali Sem problemas Nossa Essa fase acho que ela bateu o recorde, cara Nunca a gente demorou tanto uma fase Acho que a gente deve ir No total vai dar uns quarenta minutos só nessa fase É Só um bônus, né Cê viu? Cê viu? Cê viu? O tiro... O tiro do sniper matou a vespa vermelha Nossa Eu ouvi o barulho dela morrendo Cacete Nunca imaginaria isso O cara... O tiro é poderoso, hein Nossa, quase que eu pulo agora também Faço cinco Ah Que roubado Que roubado, velho Me desculpa porque... Não, vamos conseguir, né Oi? Não, vamos conseguir, vamos conseguir Vamos conseguir, claro Mas... Meu Deus, velho Essa fase tá... Se tá bolando Quase a instazica veio aqui Ó, chegou, hein Chegamos Vamos ver o que tem agora Muita calma, muita paciência Muita calma, muita paciência Tudo bem Calma aí, porque agora é pra esquerda ou? Acho que é pra esquerda, né Porque... Ah, aí tá o de uma lenta Olha lá, muito bem Falta só o DK agora Nossa, isso é um... Outro pelotão Ah, aquela moedinha... Aquela bananinha no meio Acho que tem coisa, hein Será? Eu não vou... Não sei se eu vou fazer Deve ter coisa, sim Deve ser uma moedinha, hein Não, não É, era só isso Ufa, ainda bem que eu voltei a tempo Mas matamos a curiosidade, pelo menos Não sei se eu não Mas agora é contigo Deve faltar pouco, né Deve faltar pouco, né Por cima Deixa eu já ir indo aqui por cima, né Ó, pera Boa Boa Cometeu os mesmos erros de antes Ixi, tá meio ruim Boa Boa Eu não vou pegar aquilo lá nem a prova Que raiva... Ai, acabou a área Ufa Adeus Mas... É, só vai até lá Tá vendo? Hum Mas... Não continua agora Tudo bem Só tava tirando uma... Print aqui da tela Aqui... Eu vou... Eu vou com calma Porque vai que tem alguma coisa nesse buraco, né Nossa, meio difícil desse cor, hein É, eu sei Tudo bem Já demoramos tanto, né Pra aqui Já demoramos tanto, né Mesmo acelerando depois Vamos... Vamos demorar um pouquinho mais Vamos ver só Quem disse que o Maranhão conseguiu construir uma escada É, mano Eu nem investei, né Pena que é uma escada temporária, né Ah, já acabou, pelo visto, né Tá acabando, provavelmente Tá com cara de final, mano Chegou Ah, lá... Pra lá E aí, cara, beleza Agora, como eu vou... Ah, talvez é um barril que dá pra ele Não... Ah, talvez a aranha vire barril, né Talvez a aranha vire barril, ó Deixa eu só ver se dá mesmo Algum outro jeito Eu tô com medo, né De... Acho que é isso mesmo Tá com cara Ou a gente faz isso Quer ver, ó Deixa eu vir mais pra cá também Ah, não Ah, não Aqui vai dar menos ainda Não Ah, dá pra jogar pra baixo até ele Pode ser ali da direitinha Não sei Não sei Pode ir na placa, não Acho que é isso, mano É, pô Nossa, eu acho que é o DK mais fácil É como se estivessem falando Olha, a fase foi tão difícil A gente dá um de graça Caramba E ó, já é o fim da fase aqui É literalmente isso Ufa Caramba, Django Essa fase, olha Deve ter dito uns 45 minutos Deve ter dito uns 45 minutos Ou coisa assim Ah, vamos parar Meu Deus do Senhor Lenguin Lange É tipo Lenguin Deve ser algo com pinguins Parente dos pinguins E Lange é tipo Um lugar que... Sei lá Tipo uma estadia Find the coin Find the coin Find the coin Ó, os pinguins Os pinguins Os pinguins Fazendo... Skydive Não, mas não é skydive É... Ah, como que é o nome disso, Jumper? Que desce assim de... Há tinha o nome pra isso Nas olimpíadas de inverno, né? Não é isso Escuba? Dive? Não, não é isso É mergulho Meu Deus Não sei se... Meu Deus, acho que eu vim pulando os pinguins É, é o melhor jeito É tudo certo, gente Júper Não era curtinho esse texto Ah, eu vou tentar lembrar do nome disso Mas pode ir em inglês Mais uma fase de neve, né? Boa Eu consigo É, isso não adianta Porque você é um bico, né? Entendi Ah, muito bom Eita, eu achei que dava ficar eternamente aqui Farmando, matando os pinguins Nossa, dá pra nem lembrar do letra K Pra você também Eita, nós Parece ser uma fase curta Parece ser uma fase curta Esse cara Tá dando um monte de graça pra gente, hein? Fala sério Fala sério Né? Aparenta ser uma fase mais curta Já foi um bônus o DK e o K Pode ser Nossa 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 Eita, nós Nossa Nossa Eu vou dar um jeito, ó Com emoção, né? Com emoção Com emoção é mais gostoso pro nosso telespectador Pra mim nem tanto, né? Vamos seguir o fluxo dos pinguins É... É... Ah, lembrei Acho que é Shalom É... Shalom Não é um negócio do judeu É... Escalon, tenho certeza Mas depois eu dou uma procurada aqui E lembro o nome desse esporte Pelo amor Morto pela frente é um negócio Mas morto por trás aí já... Já é demais pro meu gosto Acabou Você tem que jogar mais o Saito O... Jumper É... Mas instalei ele ontem Oh... Faz tempo que eu não jogo também Isso aí sim A bunda venenosa do... Exatamente Bom, pegamos a conquista Oh, legal Eu errei totalmente o meu giro aí no final Mas... O que importa é que pegamos a conquista, né? É... Pode acabar a luz aqui da casa, né? É... Pode dar um cataclismo aqui em São Paulo Tudo bem Pode só achar o segundo bônus É... Que pode ser que a gente tenha até perdido já Opa... Ah... Olha aí... Não... Ah... Tem uma banana atrás dele, ó... Tô maluco Ah... Tem uma... Alguma coisa atrás dele, hein? Que eu vi Talvez seja uma banana legal possível de pegar Ai ai ai... Lá vem os pinguins de novo Caindo as estrelinhas Blá 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 Ai ai... Ficou montar atrás Nossa, pinguim Calma! 51 Não sei, é um... É... Eles saem da cova Um pulo... Deixa eu só ver aquela bananinha lá Que agora eu fiquei curioso É... Nem dá pra pegar Mas não parece que tem algo É... Parece, mas... Não acho que não é nada relevante Deve ser só uma banana Que... Ficou lá pra referência Não tem certeza... É... 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 Pinguim tá mais pra lemmings, né? Você sabe o que é um lemming? Não Não Uns bichinhos suicidam assim É... Sei lá... Tinha um jogo com eles bem famoso Ai ai... Pera aí... Senhor... Como é que faz isso? Agora é por cima Ritmo, ritmo É ritmo... É ritmo de festa Vou lá... Não acredito Olha, comparado a outra fase Esse daqui foi um passeio no parque, né? Como os americanos diriam É... Antes o chefe tem esse carinho inútil, né? Vê se ele fala alguma coisa sobre... Pontar um negócio no gelo ou coisa assim É... Ele tá no meio da grama, no caso É... Tudo a ver, né? Bom... Não adianta nada vir aqui, então Pode sair Então... Para o BigPrize Não... O BigPrize é aqueles quatro... É a mesma coisa que ele fala assim É o que quando a gente tem no 29 ele... Ele sempre fala BigPrize Não sei se você quiser ver se tem alguma coisa... Seu preferido aí... Ah... Não dá para voltar... Red to red é mais rápido... Não consigo voltar... Não, não dá mesmo... Mas faz aí... Olha só... Cara, agora você já postou... Não... Não dá para voltar atrás não... Não dá mesmo... Não é como se precisasse também, né? Opa... Deixei um de vantagem para o bicho... Cara, não erra nenhuma, pô... Mas os meus estão... Nossa... Estão perdendo... Está indo mais rápido agora... Parece que os seus estão indo mais rápido que os dele, né? Então... Nossa senhora... Pre-fire... Jesus... Ah, vai acabar empatado isso aqui... É, empatou mesmo... Ah... Bom... Tchau... Muito obrigado... Pelas 20 bananas... Olha, agora a gente só tem 98... Que tristeza... É... Vai na caverna da vovó então... Como é que chegou? Ah, era só no começo... Não, não... Aí é o... É o chefe, eu acho... Dá para salvar, né? Mas era só no começo ainda... Aí indo para a direita... Nossa... Escondidinha... Se alongando... Bom, mandou falar que se a gente ver o Krenk... Para falar que o... O jantar dele já esfuriou... Krenk é o... É o... É o vovô lá... Mal encarado... E ela quer que a gente encontre mais passarinhos de banana... Lógico, né? E finalmente vamos para o chefe, né? O que... Seja o que espera, gente... Bleak's House... A casa do... A casa do Bleak... Eita... Pinguim... Moleco de ideia... Nossa... Eu fomei uma na cara... Eita nós... Ainda bem que você treinou, né? Campjumper... Ah... Tem que primeiro mirar em cima ou embaixo... A luta começou do nada... Nem estava esperando... Exatamente... Quase que eu fiz um double kill aí... Mas vamos lá... Sem tomar dano... Pô... A casa do Bleak... Eita... Mais um... Isso... Lá em cima agora... Boa... Uma... Agora embaixo... Duas... Ah... Cada um acertou uma... Que que é isso? Cara... Nossa... Você quer começar? Só que aí tem que sair... Em uma outra fase... Não dá pra mudar? Já tentou? Não, não tentei... Mas eu não sei se... Tentei aí pra ver, né? Só pra gente... Tirar esse peso da consciência... Ah... Não dá mesmo... É que tanto faz... Na verdade... Um ou outra... Porque... Tá... Eu vou tentar... Mas também... É... Vai lá na anterior... Isso aí... É... Vai lá na anterior... É... 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 Eita Nossa 3, 2, 3, 2 Ah, tem que ser certinho Naquele Tudo bem Tudo bem Ai, quase Quatro Cinco Nossa, agora virou Metralhadora já Ah Era pra ir pro canto Mas morre aí, senão Senão a gente perde o negócio inédito Vou mudar pra você, então De novo, tá? Vai, duas, vai, duas Ah, é melhor, né Senão vai ficar esse muito Troca aqui, troca ali Nossa, mas acertar lá Lá nos doquitos de inferno É difícil, hein Aqui é mais perigoso Mas pelo menos fica mais foda Acertar Boa, dois Você acertou os seis da outra vez? Não, acertei sim Eu acho que era a sexta que ele morre Boa, três É agora que ele vai fazer aqueles Olha lá e pra cá É, no final Chegou era o três, dois, né Isso Primeiro assim Três Dois Três E acerto ele Quinta, né Então quarta Agora eu vou Agora eu vou Ah Difícil demais Bom, na próxima eu deixo você, então Acertei ele Bom, me mata Mais uma batalha interessante Chefão É, mudou um pouco Mudou um pouco Deve ser por isso que eles colocaram essa tendinha, né Acho que A gente pegou as bolas de neve Não, mentira Você pode pegar bolas de neve em qualquer lugar Boa, já tá Vai andando e atirando Três Três Nossa, o cara é profissional Talvez a última, hein Agora Vai pro lado Isso Agora no meio E Não, mentira Nossa Nossa, nossa Eita, nós Que isso, jumper Isso Ai, que dó Que dó Bom, a gente já sabe quando que é, né Então já dá pra programar Isso, agora vem Três Dois Isso E agora Boa Boa Seis Ê Não era possível que tivesse mais forma, né Se a última Caramba Nossa, o cara explodiu E aí tá mais uma moeda dourada Ou seja Agora a gente vai ter acesso às outras coisas Ai, que boa, jumper Muito boa Agora é comigo, né Boa Só pra ver o próximo mundo é o Razor Ridge Mas antes de ir pro Razor Ridge A gente vai pro Pra loja de trocas do Barter Mais um começa com um B Mais um irmão Começa com um B Ah, vamos trocar o espelho Pô, bom dia pra vocês, Congres Como vão? Meu nome é Barter Uh, vocês me viram O quê? Ah, aqueles caras Estavam Estavam Andando Fazendo coisas estranhas Parece que eles estavam Trabalhando num projeto super secreto Mas eu acho que é só um sonho de É um sonho Febrio Do Grubby Ah Minhas mãos estão meio Meio sujas Mas quem sabe vocês possam Limpá-las Isso é um espelho Eu poderia Pegar emprestado Fique longe, cara Não, mentira Oh, claro, certamente Muito obrigado, Congres Oh, não Olha o estado de mim Eu estou acabado Pegue esse Chave inglesa Eu não preciso mais disso E agora vamos ver O que a gente vai fazer Com uma chave inglesa Mas tudo bem Deixa eu ver se ele fala Uma coisa Oh, olha pra mim Congres Não acham que eu estou Lindo demais Eu sou uma máquina Mortal Tá, né Bom Então só pra mostrar No próximo vídeo A gente vai fazer Essa daqui Que seria a Razor Ridge Já ganho Relativamente graça Pra pegar É um tipo de Mina de Pedras, né Tipo Uma pedreira, né Mina de pedras Pedreira, né Exatamente E pra quem que a gente Poderia dar A chave inglesa A chave inglesa Botânico Botânico não pode ser O cara da bazuca Precisa Que é um tiro Será que é o Cara aqui Do correio Não tenho certeza Vamos ver Você não poderiam ter Trazido Oh, parece que não Deixa eu provar Bom O outro queria munição Pro canhão Mas vai que uma chave Inglesa dá o jeito Também É, na verdade Se fosse alguém Seria acho que pro Funk Porque ele está sempre Mexendo em coisa Deixa eu ver primeiro Que depois a gente vai Nossa, difícil Controlar isso, hein Pelo amor Aí a gente vai pro Funk Se precisar Você quer usar Meus coiões Não com nenhum tipo De munição Então a gente não precisa De munição ainda Esse é o quinto item Do jogo Se eu não me engano A gente ainda vai precisar Acho que de mais Três itens Pra completar os oito Sim Deve ser Depois do outro mundo Porque aí deve Desencadear os três Deve ser tipo É uma possibilidade Vamos ver se ele fala algo Ei, alguém me disse Que eu estive Ocupado É algo especial Na verdade Se você achar Todas as moedas de cá Então vocês podem Pôr como depósito Pra minha Embarcação suprema Vem Voltem quando tiverem mais Eu te deixarei informados O quanto mais próximos Vocês estiverem Do jackpot Né, ou seja De ganhar na loteria Deixa eu ver Se tem coisa aqui Lodge do Bizarre A gente gostou Tudo nele, né Nada de novo Né Então acho que O último Que falta Né Seria O Seria Aquele Aquele carinha Lá do É porque a gente Falta três itens Um deles é uma munição Outro deles é Alguma carta É E o terceiro deles É essa chave Então Não, não Faltam ainda três Mas sem contar a chave Ah, justo Entendeu E ele fala aqui Que faltam 16 moedas Dk, né Ou seja Como são Deve ter mais três mundos Que cada um com cinco dá É Da Da 15, né E aí Ah, faltou a minha aqui E aí depois Mais um com Mais um secreto Talvez, né Por ganhar do chefe Um final, né Boa Seria o 16º Mas são só Especulações Por enquanto Ahn É O único que faltaria Seria esse do Blunder, né Porque Vamos ver Mas Mas Se vocês acham Que eu estou falando Que o mundo perdido Está nas costas Do Da Você viu que ele falou Nas costas da bússola Ou seja Aquilo lá em cima O mundo perdido Tá lá Mas eu acho que Não dá pra entrar ainda Sem saber o código Bom No mundo um E no mundo dois A gente já viu, né A gente já usou É o cara bravão No mundo dois E o cara que Que trocou pela concha No mundo um Aqui tem coisa agora Ainda não, né Deixa eu ver Se o botão Aqui fala Ah Ele está feliz Que as máquinas Foram destruídas No Mecanos Porque agora As flores dele Vão Vão nascer De novo, né Bom, Jumper Então eu acho Que depois de Três horas de vídeo Que vai ser Obviamente cortado Pela metade Assim, espero A gente já pode Nossa senhora A gente já pode Parar por aqui, né Sim Eu acho que Se tiver algo Vai ser aqui Nesse Razor Ridge Porque pelo que Eu posso ver Deixa eu ver Onde Onde você está vendo Uma cabaninha Aí talvez aqui Na Cabaninha da esquerda Ou aquela da direita Essa primeira É a única Acho que Entrava É, mas por enquanto Não dá pra ir Sem fazer a fase A gente vai fazer isso No nosso próximo capítulo Que vai ser o mundo 6, né Isso E por então Hoje é só Né Que Foi uma grande aventura Com certeza Absoluta O mundo mais difícil Que a gente já enfrentou Até agora Né Ainda mais com esse Tuft Que obriga praticamente A gente a refazer A fase inteira Em certos tipos De erros A gente também Teve dificuldade De achar alguns Barris De bônus Que estavam Em 3 fases A gente precisou Voltar depois Na fase Só pra achar O barril de bônus Então foi um Deus acuda Mas Deu tudo certo No final Não precisamos Recorrer a nada Não precisamos Procurar ainda Nem nada Foi muito divertido Apesar de tudo Né E Agradeço muito A Companhia do Jumper Que hoje foi um dia Incrível O certo Jumper Com certeza Próximos serão Ainda melhor Assim esperamos Provavelmente vão ter Mais 3 capítulos Ou 4 Três Provavelmente Em geral Ah Falta salvar Vamos salvar Mas De já Eu agradeço Muito Muito obrigado Pela sua audiência Que nos assistiram Que nos acompanham Até agora Espero que a qualidade Dos vídeos Melhore ainda mais Do que já está melhorando E chegamos Depois E é mais um dos irmãos Que a gente Tinha que encontrar Então bora lá Caramba Como é que vocês Me encontraram aqui Bom Deixa pra lá Meu nome é Blizzard Eu estive aqui por Semanas Esperando Me preparando Para a minha tentativa De conquistar o K3 Parece que eu vou Vou Não vou poder Atender ao Ao Amigo Ao Não vou Poder Participar Da festa De um amigo Blue Você poderia me Fazer um favor Com isso No way No problem É tipo Trocadilho Com neve De jeito nenhum Ou sem problemas Sem problemas Claro Que ótimo Você poderia Dar esse presente Para mim Por favor Eu estaria Tão grato E se formos De novo Nele O que ele fala Como é que Vocês me encontraram A minha causa Estava completamente Enterrada Embaixo da neve É Então vamos Integrar Para o Blue Finalmente O Blue Que pelo aviso Ficou triste Por não ter Recebido o presente A tempo Mas vamos Remediar Isso O jumper Não está aqui Mas eu sei Que Em mente Nós estamos Conectados Aqui na tua obra Qual está A cabana De praia do Blue E o que Será que ele tem De dizer Um presente Para mim Obrigado Kongs Vocês me fizeram Meu dia feliz Deixa eu olhar Dentro dele E a música Fica rápida Legal Ah É uma bola de polícia Bom É muito Pesada Para mim Por que vocês não pegam Ela para vocês Kongs Bom Isso foi triste É O que mais ele teria Para dizer Então Melhor das sortes Na sua Na sua Jornada Kongs Obrigado Senhor Blue E será que O O Blizzard Tem mais algo Para dizer Ou A quest Simplesmente Acabou Vamos lá Ver De volta Ao K3 Subimos aqui E Vamos ver Está muito frio Aqui Vocês não acham Eu acho Que poderia Congelar as pernas Do seu Primo Donkey Ou seja O Donkey Kong O personagem Do primeiro jogo Então basicamente É isso A gente pegou Um item a mais E Era basicamente Tudo que eu tinha Para mostrar para vocês Nesse capítulo Com isso A gente já tem Salvo Seis itens Na verdade Sete Porque o presente Foi gasto E veio isso E a gente vai ficar Voltando o item Então basicamente É isso Capítulo bônus Encerrado E Agora sim Finalmente A gente se vê Na próxima vez Galera Foi embora Falou Falou